Olá, o programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal, além de proporcionar ao cidadão brasileiro acesso ao financiamento habitacional, também ajuda a melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores do campo, tais como agricultores, pescadores artesanais, indígenas e comunidades quilombolas. Para falar sobre o assunto, convidamos Noemi Lemes, Superintendente Nacional de Habitação da Caixa Econômica Federal. Olá, Noemi, seja bem-vinda, obrigada pela sua participação. Oi, Lilian, é um prazer estar aqui e falar desse programa que tem transformado a vida de milhares de brasileiros, de milhões de brasileiros. Então, para iniciar, o que é o Minha Casa Minha Vida? O Minha Casa Minha Vida é o maior programa de habitação de interesse social do governo brasileiro. Eu imagino que seja um dos maiores do mundo. Não tenho notícias de um programa tão grande, com tanto impacto, quanto o Minha Casa Minha Vida. São mais de 4 milhões de famílias que já assinaram contratos, são mais de 2 milhões e meio de famílias no Brasil que já tiveram a sua casa concluída, já estão morando na casa nova, em condições muito melhores de vida. O programa, ele tem dois grandes objetivos. Minha Casa Minha Vida. O que é o Minha Casa Minha Vida? Ele tem um foco, obviamente, no déficit habitacional. Você vai reduzir o déficit habitacional do país, justamente nas populações mais carentes, e também gerar emprego. Ele foi criado em 2009 pelo presidente Lula e ele tinha esses dois grandes objetivos. Reduzir o déficit, melhorar as condições de vida das famílias e também movimentar a economia. São milhões de empregos que foram gerados para construir esses 2 milhões e meio de casas e apartamentos que já foram entregues. E quando a gente fala em movimentar a economia, é interessante quantos atores estão envolvidos na construção de uma casa. Desde quem produz os insumos, quem produz a telha, quem produz a porta, quem produz o cimento, quem transporta, quem vende e depois quem transporta de novo até o local do empreendimento, até o canteiro de obras. Os técnicos que trabalham na elaboração dos projetos, tanto social quanto de engenharia. Os profissionais que trabalham na obra efetivamente. Pedreiro, carpinteiro, eletricista, enfim. São milhares de profissionais também envolvidos na construção dessa casa que realmente, quando ela chega, ela transforma a vida das pessoas. É toda uma logística, uma equipe preparada. E quem pode participar? Quem pode participar? Famílias, obviamente, que não têm a sua casa, que se enquadram nos critérios de renda. Existem os critérios para o Minha Casa Minha Vida urbano e para o Minha Casa Minha Vida rural. Então, famílias que não têm uma casa própria, famílias que residem em condições sem habitabilidade, aquele casebre que está caindo, embora próprio ele realmente não tem condições de moradia, de habitação. Aí tem, obviamente, os critérios. Mulheres, chefes de família, famílias que se encontram em situação de risco social, ambiental, vulnerabilidade social, famílias que têm deficiente físico, enfim, idosos. Essas são as famílias prioritárias do programa. E todas elas devem se enquadrar nos critérios de renda e também de não ter uma condição de moradia adequada. Então, existe essa modalidade para os trabalhadores rurais, aqueles moradores das zonas rurais. Então, explica para a gente como funciona na prática o Minha Casa Minha Vida rural. Em 2009, quando foi criado o Minha Casa Minha Vida pelo presidente Lula, foi criado também um programa específico para as comunidades do campo, para as famílias de agricultores, que é o Minha Casa Minha Vida Rural, o Programa Nacional de Habitação Rural. E quem é esse agricultor? Esse agricultor são as comunidades ribeirinhas, são os extrativistas, os quilombolas, comunidades indígenas, o agricultor familiar, enfim, todas as comunidades tradicionais que vivem no campo. Esses são os beneficiários do Minha Casa Minha Vida Rural. E de que maneira é feita a seleção das famílias? Existem critérios. Primeiro, ele tem que ser morador do campo e viver também de alguma atividade no campo. Ele pode ser o agricultor tradicional, o agricultor familiar, mas ele pode ser pescador, ele pode ser extrativista, ele pode ser também trabalhador rural. O trabalhador rural é aquele que não tem uma propriedade rural, mas ele mora lá no campo, normalmente mora de favor, na casa de um parente, na terra do patrão, e ele presta serviços na colheita, na plantação, enfim, ele trabalha no campo. Então, são dois os critérios fundamentais. Para o campo, ele tem que residir e viver de alguma atividade no campo. E também tem os critérios. Aí os critérios no campo também seguem um pouco a lógica nacional das regras que priorizam mulheres, chefes e família, priorizam pessoas em situação de risco, famílias que tenham deficientes físicos, idosos, segue a mesma lógica também do Minha Casa Minha Vida Urbano. Famílias que realmente se encontram numa situação mais pobres, enfim. O programa, ele é para as famílias que têm uma condição de vida mais sofrida, que realmente estão à margem daquela condição de ir ao banco e fazer um financiamento. Então, o programa Minha Casa Minha Vida, ele tem várias faixas de atendimento. Mas a faixa 1, que é o subsídio do governo federal, realmente para famílias mais pobres. E as outras faixas? Então, na área rural, nós podemos atender famílias que ganham de 0 até 60 mil reais ao ano. Então, a primeira faixa, que vai de 0 até 15 mil reais, essa família vai receber subsídio. E ela vai devolver, a título de contrapartida, 4% desse valor. Para quem ganha de 15 mil e 1 até 30 mil, ela entra na faixa 2 do Minha Casa Minha Vida Rural. Esse recurso já é FGTS, ela vai ter um subsídio também menorzinho, mas ela vai devolver esse recurso para o fundo de garantia, que é quem está financiando. E a faixa 3, ela não vai ter subsídio, mas vai ter taxa de juros diferenciadas. Então, quem pode ser beneficiado? Famílias que ganham de 0 até 60 mil reais ao ano na área rural. Na área urbana, seguem regras diferentes, porque a renda na área urbana também é um pouquinho diferente. Ela é mensal e na área rural, a renda normalmente ou é semestral ou é anual. Por isso, inclusive, a criação de um programa específico. Porque morar na cidade é muito diferente do que morar no campo. Então, Minha Casa Minha Vida Rural, ele veio justamente atender, era uma reivindicação antiga das famílias, dos movimentos sociais, que queriam um programa que realmente atendesse as famílias do campo nas suas especificidades. Que vão desde a forma de morar, as condições de renda, enfim. Tem muitas diferenças entre eu morar na cidade e eu morar no campo. E a gente está falando em média de quantas pessoas, quantas famílias beneficiadas? No campo, nós temos mais de 170 mil famílias que já foram beneficiadas. Então, Minha Casa Minha Vida, na sua totalidade, atendeu mais de 4 milhões de famílias. No campo, a gente já tem mais de 170 mil famílias beneficiadas. E é interessante registrar que em todo o país, em todos os estados, nós conseguimos chegar com Minha Casa Minha Vida Rural. Mesmo naqueles municípios com dificuldade de acesso, nós temos regiões que são muito difíceis de chegar, como é a região norte, mas a gente conseguiu chegar. Então, é muito interessante registrar que o Minha Casa Minha Vida Rural superou as expectativas de contratação. A previsão era 60 mil unidades. Nós chegamos a 170 mil unidades já contratadas. Então, realmente está chegando para quem precisa. E a gente sabe que beneficia o homem do campo, os quilombolas. Então, como que era antes do programa? As casas agora são novas casas, né? Como era antes e agora? Nova vida. É interessante registrar que os movimentos sociais organizados, eles tiveram uma participação muito importante no Minha Casa Minha Vida Rural. A lógica de você construir casas, unidades isoladas. Então, nós temos grupos de famílias, porque a gente organiza por grupos, né? Tem que ter no mínimo quatro famílias, no máximo 50 por grupo. Elas se encontram, às vezes, a 30 quilômetros, 80 quilômetros de distância uma da outra no mesmo grupo. Os municípios são muito extensos. Então, tem 50 unidades lá no interior do Maranhão. Então, ficam muito distantes. Normalmente, a construtora, ela teria muita dificuldade de fazer vários canteiros de obras. Mas as associações, os movimentos sociais, o sindicato, ele chega nessas famílias, ele consegue organizar esse grupo, orientar e realmente construir lá na localidade, que muitas vezes, especialmente no Amazonas, quando a gente vai fazer visitas, vai fazer entregas, às vezes, precisa atravessar cinco balsas para chegar lá na comunidade quilombola. Então, como era antes? Como é agora? É nova vida. Realmente, a gente vê, assim, as comunidades se transformando. Nós temos casos de famílias que estão retornando para o seu local de nascimento. O caso lá de Pernambuco, por exemplo. Tinha muitas famílias, aliás, o Nordeste todo tem essa característica, de os agricultores terem migrado para a cidade em busca de condições melhores de vida. Hoje, quando eles voltam na comunidade e veem os seus parentes com a casa nova, com cisterna, muitas melhorias foram feitas. O próprio prefeito acabou olhando para todo esse benefício da casa e trazendo outras melhorias, outras políticas públicas. Temos comunidades que os depoimentos são maravilhosos, né? E emocionam também de casos que há muitos anos uma máquina não ia consertar a estrada. Aí, conseguiu o acesso ao Minha Casa Minha Vida Rural. Conseguiram lá, a Associação dos Quilombolas conseguiu organizar um grupo. Aí vai até a prefeitura e diz, olha, prefeito, agora eu preciso da estrada, senão não tem como chegar ao material. E o prefeito, depois de muitos anos, realmente foi lá e arrumou a estrada. Aí começa a construção. O interessante é que movimenta a economia local, porque o material para a construção das casas normalmente se compra lá na localidade. Então, aquela loja, mesmo pequenininha, começa a vender. Então, há toda uma movimentação. Então, houve uma melhoria na economia local, benefícios na saúde, saneamento básico, né? Então, tudo isso mobilizou graças ao Minha Casa Minha Vida Rural. Com certeza. Então, o prefeito já trouxe a casa, a casa veio via Minha Casa Minha Vida, parceria, né? Então, parceria com o município, que foi lá e levou a estrada, que melhorou as condições da escola. Tem casos que já trouxe uma unidade nova de saúde, adutora. Então, o programa também trouxe, através das parcerias, não é só a casa. A gente também tem a cisterna, para consumo humano. É uma parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social. Então, Minha Casa Minha Vida, que é do Ministério das Cidades, de repente, a gente já está fazendo parceria com outros ministérios de políticas públicas que já existem, e a gente vai otimizando, vai fazendo uma integração dessas políticas. Chega com a água, chega com o Luz para Todos, já vê as condições de saúde. A saúde é interessante que nós temos casos, vou contar uma história aqui da Dona Antônia. A Dona Antônia é uma senhora que mora lá em Bom Conselho, no interior de Pernambuco. E ela registra para nós, assim, com muita alegria, a questão da autoestima. Ela diz o seguinte, eu sou Maria Antônia, sou quilombola, tenho nove filhos, tenho 84 anos, tenho 47 netos, bisnetos, e é a primeira vez que vou tomar um banho de chuveiro. Então, o que significa para a Dona Maria Antônia uma casa nova? Significa mais saúde, significa dignidade, proteção, segurança. A casa, ela transforma. Não vem só casa, nunca é apenas uma construção, uma obra física. É interessante registrar que há toda uma movimentação de outras políticas. É todo um apoio emocional também, né? É emocional. Então, você vê assim, olha... Segurança e dignidade. E dignidade. Eu sou quilombola, estou aqui, agora eu tenho minha casa, tenho condições de saneamento, tenho um banheiro, que realmente você vê que há uma transformação, inclusive, na cultura. Aquela cultura da falta de saneamento, até pela falta de acesso, de uma população que teve historicamente excluída, para uma nova forma de morar, onde garante um banho, onde garante saneamento. Bom, muito obrigada, Noemi, pelas explicações e até uma próxima oportunidade. Parabéns pelo programa. Obrigada, obrigada, Lília. E a gente está à disposição. Outras informações no site da Caixa Econômica Federal. E para rever essa entrevista, acesse o nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.